Que mulher provocante, fogosa toda floral, Morena fascinante, com seu instinto carnal, Duros seios de desejo, aposto que o seu beijo, é o pecado original, Sua fonte é jorrante, visagem de bem fazeres, O afã dos amantes, e de todos os quereres, não apenas é torrente, porém uma mulher quente, De paixão e de prazeres, Abrindo o lance, moleque, ocultar a exuberância, como se fosse um leque, na mais divina elegância, E o seu amante sutil, embevecido, se viu, na mais cruel ofegância, Corpo de academia, tem piercing até no umbigo, que bonita heresia, E o mais nobre castigo, dizendo meu querubim, se ajeite dentro de mim, Pra eu te levar comigo, O amante, a miúde, tratava a moça com classe, Uma doçura tão rude, e sem pedir que parasse, Ela naquela euforia, apenas desejaria, Que o tempo ali congelasse, Que corpo delicioso, turgido feito um iceberg, Lindo mas pecaminoso, protuberantes airbags, Ao tocar seu ponto G, proporcionou-lhe prazer, Qual fizera Grafenberg, Mamas pulando sem peia, desabotou um sutiã, Lindos como a lua cheia, areolas da cor da manhã, Pasmado ficou sorrindo, ao ver que era mais lindo, Que o da flor de Puxinanã, Mal adentrou seu quarto, Vera, lhe carinho e zelo, Ela riada de quatro, Urge sentindo no pelo, Dizendo coisas banais, Em poses especiais, Leva a mão no tornozeiro, Embriagador de amor, Novamente o amante, Cavalga gostoso, Mundo vai e vem alucinante, Cheio suor sensual, Trazi o gosto do sal, Maremoto latejante, Alfa e força perene, Obra do grande arquiteto, Ela respirava em frene, E com olhar inquieto, Era o côncavo e o convexo, Em alto coito conexo, Dando-lhes prazer completo, Quem será tal cavaleiro, Belo assim tão carinhoso, Afinal qual é o nome, Desse muso luminoso, Que nela se instalou, E que lhe proporcionou, Um gozo assim tão gostoso, Que amante é esse teu, Seria ele um atleta, Sem que se apercebesse, Da bonita descoberta, Envolvida ela se viu, E apaixonada descobriu, Que era um simples poeta, Converte ela se quer, Que może um bom, E apaixonadamani, Entrevite ela se viu, Que por acusante não venceu ser, Que é você mesmo, Que o acusante ja GOD,